Acabamos de chegar na praia, gente. Olha só como tá lindo o mato. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Já está ali a lancha Já acabamos de sair E as minhas irmãs estão aqui Se arrumando já Pra gente ir embora E aí eu vou deixar pra vocês Na descrição O contato deles caso vocês queiram Passear por aqui E quiser alugar essa lancha Beijos e tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau